E aí dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de mundo animal E hoje, cara, exclusivamente hoje, iremos fazer finalmente o recinto do macaco esquilo Então, bora lá Pessoal, no vídeo passado nós fizemos a casa dos répteis e anfíbios No caso dos pequenos répteis e dos pequenos anfíbios Na verdade só tem pequeno anfíbio aqui Dos répteis e dos anfíbios, galera Ficou bem legal E aliás, eu arrumei a elevação do local Porque não tava dando pra ver muito bem os animais Então eu aumentei aqui Me desculpa aí pelos erros, né? Eu aumentei, até fiz um caminho aqui pra galera for ver Quando a galera for ver, tá? Até aqui pra ver melhor, velho Ai, meu Deus do céu Tá, aqui, ó Tá dando pra ver muito melhor do que antes Aqui Essas aqui não param as lagartixas e leopardo Não param de subir aqui Também, voltando aqui pra trás Nós temos aqui As rãs, né? As rãs de olhos vermelhos Elas tão aqui até agora nadando aqui Não param Tá Temos aqui também o nosso sapo amarelo Sapo amarelo do Panamá Temos aí também O nosso sapo vermelho Que também não para, velho Tem uns ali atrás Mas eu não consigo mostrar Porque eu não tô no criativo pra mostrar Temos os nossos camaleões, galera Que, cara Sinceramente, cara Ficaram um dos meus favoritos Um dos meus Habitats aqui Favoritos Apesar que isso aqui é só um Habitats Que é uma casa inteira dos répteis Esse camaleão aqui foi o mais bonito da minha opinião E aqui Ai, que susto Aqui tá Surucucus, galera Olha que bicho lindo Velho Olha isso E o gafanhotozinho ali Na verdade é um louvadeiro Tá pedindo a morte, hein, ó Cuidado Cuidado Aí tem outra surucucu aqui na frente Só que eu acho que ela não é Não tá Aqui Ah, tá aqui, ó Aqui, ó A outra que tá dando pra ver melhor, galera Olha isso, velho Nossa, o zoológico tá até agora Desse jeito, galera Temos aqui as capibaras Capibara 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 Mano, o melhor animal Animal supremo aqui do nosso zoológico E agora eu quero saber de um negócio, pessoal Tinha cinco capibaras E cadê a outra? Tinha cinco aqui E eu não sei cadê a outra Não sei se ela faleceu O que aconteceu Deixa eu até entrar aqui no habitat Deixa eu tirar aqui das mãos Pra elas fugirem de mim Deixa eu ver, ó Porque tinha Tem aquela ali E tem mais duas aqui, ó Quatro, três aqui Só falta uma Qualquer coisa Se as capibara morrer Eu vou atrás de mais E tal Mas por enquanto vai ficar desse jeito O que eu tô pensando é Que se é Foi isso aqui, galera Ela pode ter escalado aqui Aí pode ter caído e tal Porque hoje mais cedo Eu encontrei uma pele aqui Mas eu acho Talvez era de macaco Não sei o que era, galera Não sei Bom, vamos deixar as capibara Quieta aqui Vamos lá Vamos lá É... Não se bota com os baros de fundo Que é da minha mãe falando aqui Ai, meu Deus do céu Tá, enfim Aí tá aqui O habitat das nossas capibaras E o habitat aqui O nosso segundo habitat Que é de vários habitats Aqui dos répteis, galera Meu Deus, velho Olha a Naja, mano A Naja A Naja pra mim É a mais bonita daqui Apesar que ela é um inferno Aqui no jogo Bom, pessoal Mas sem enrolação Nós vamos fazer o que hoje? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aí, pessoal Fazer o recinto Do macaco esquilo Que a gente já tem Oito aqui, galera E sim Eu peguei mais Nossa pintada também Peguei um monte de coisa Mas primeiro, pessoal Antes da gente ir pra timelapse Que esse vídeo vai ser um pouco mais curto Já que esses animais aí Nós vamos coisar Nós primeiramente vamos fazer o que? Nós vamos primeiro Vamos primeiro Explorar um pouco aqui, né? Na verdade, vamos mais um pouco pra frente Porque eu fiquei sabendo Que era bom eu ir mais Explorar mais o local Pra gente já Pra gente ir coisar Porque aqui, ó Por exemplo Aqui a gente achou O ovo de naja A gente pode achar Mais coisa de Sei lá Mais ovos aí Por aí Olha uma iguana A iguana nadando, galera E, pessoal Uma dúvida que eu quero tirar com vocês é Eu faço sim ou não O recinto de animais aquáticos Como de peixe boi e tal O único animal que eu tenho vontade De colocar no zoológico É o peixe boi É o único que eu tenho vontade Vontade, ó Peraí Ah, não consigo sair daqui Peraí Tem um sapo ali Ah, peraí Deixa eu remar até ali, ó Peraí Bom, vai ter as arraias malditas aqui Que essas arraias sim São bestas, viu Deixa eu ver aqui Vamos lá Aqui no zoológico vai se estender até aqui Também Vamos aqui pra essa ponte E o limite vai ser aqui Até essa ponte Porque eu não vou colocar mais animais aqui Aqui vai ser o limite Queria ser uma árvore aqui Nem tinha Galera, essa é uma árvore que estava aqui no vídeo passado Eu não lembro Mas vamos lá Vamos lá, vamos ver aqui Aqui foi onde a gente achou o sapo boi azul É, foi aqui mesmo Vamos pegar aqui uma melancia Que esses bichos aqui Esses macos vão querer, né Se eu não me engano O bico-leão-dourado também quer Melancia Aí, ó Aí não haja nada, pessoal Não, não nada muito bem Bom, vamos explorar mais aqui Vamos lá Vamos parar de perder tempo e tal Muita gente Muita gente Eu fiquei, tipo Eu acho que assim Vocês queriam, né Que eu pegasse outros animais, né Eu vou continuar, pessoal Não vou desistir de pegar outros animais Vamos ver aqui Ah, caí aqui Eu tenho várias piranhas aqui Aqui tem piranhas que são um do céu Ó, já tem uma bem aqui, ó E uma bem aqui, ó Aqui uma Não Ó, essa praga aqui, ó Mano, deixa eu matar essa praga Bata Morre Pronto Nossa senhora, meu Essas aí também Merecem ser extinguidas Do nosso plano de terra, velho Que isso, mano Que isso, velho Deixa eu ver Quais os prêmios que ele troca aqui O de macaca Macaca é um Acho que é uma espécie de macaco Eu acho Deve ser Ah, mano Eu roubei também, né Todos os animais aqui O gorila Nossa, velho Tem que saber Tem que ter um susto aqui Pera aí O que é o que? Ih, uma naja Ó, uma naja filhote, né As filhotes Acho que elas não atacam a gente Deixa eu ver É, as filhote elas não atacam Pera aí Pera aí Vamos empurrar ela até o chão Vai Deixa eu atacar ela Ela não me ataca Beleza Ó, etiqueta Depois eu pego aqui Vamos primeiro Vamos primeiro explorar um pouco mais Aí a gente vai voltar pro zoológico E nós vamos começar aí A fazer O nosso recinto Dos macacos Esquilo Que eu tô pensando em fazer Um recinto bem diferenciado E outra Não Pera aí Que eu sei de um negócio Que Eu tô ligado que os macacos Escalam Escalam Até cerca Cara Escalam até cerca Aí meu medo É que eles fiquem escalando Aí eu perco eles Vamos lá explorando aqui Ai Sucuri querendo me atacar Pera aí que eu tô com fraqueza Ó Me diz Se essa bicha Não me seguiu Sucuri é Bicho infernal Velho Sucuri A gente voltou pra aquela Pra essa área aqui Que eu falei Eu acho que no vídeo No segundo episódio Quando a gente foi Pegar as capivaras Eu falei né Que era Pera aqui o bongo Tem como tomar aqui o bongo Mas eu não vou pegar ele não Porque eu vou Agora me focar em outras coisas Porque ó Tá aqui ó Deixa eu pegar esse aqui Ou Ou de vez já falou Ah mas Não sei se eu vou colocar Comenta aí se vocês querem Esse macaco aqui Do nada Tá Nessas meninas Eu não sei se eu já Eu acho que eu já passei Velho Deixa eu quebrar isso aqui Pra ter mais melancia Que eu tô ligado Que melancia É o que não pode faltar Ai Deixa eu ver se não tem Nenhum macho aqui Se tiver algum macho GG velho GG Não me tem Amém Amém Tá Hoje a gente vai fazer Um episódio bem mais curto E pessoal Porque assim Se a gente colocar Por exemplo Um macaco Tipo Não todos os macacos Não todos os primatos Mas alguns primatos Eles costumam escalar Tipo Eles costumam escalar Um bloco E tals Vamos lá Vamos lá no pântano Ah não Ah não Ah não Tá achando que não tem Essas pragas Aqui no Money Aqui no Um wildlife jungle Mas nem Oh desgraça Praga Eu odeio esses esqueletos É um dos bichos Que eu mais odeio Aqui no minecraft Tá Vamos lá Vamos lá Vamos continuando aqui Vamos seguir essa trilha Aquilo tem o que? Ah É o aldeão Jurava que era um esqueleto Provavelmente Se eu for Como eu não tô no criativo Ai Ai vai fugir de mim Eu não sei querer Foi sem querer Cara Foi sem querer Eu queria trocar contigo Queria trocar contigo Pera aí Deixa eu ver Bom Nada que me chame muita atenção Vou pegar aqui a melancia Ainda bem que aqui A gente tá Ai Alguma Não jurava que alguém me atacou Ali Aqui eu acho que o macaco Prego Eu não vou pegar nada não Por enquanto Vou primeiro olhar aqui Os arredores Porque eu não quero fazer Vídeo rápido não Porque pra mim Não tem graça Vídeo rápido Opa Aqui tem outra Aqui Eu acho que foi por aqui Que a gente achou As capivares Foi por aqui Pera aí Deixa eu primeiro Eu tirei Olha ali Tem um monte Mas eu vou continuar Explorando pra cá Galera Eu vou explorar pra cá Porque senão vai ficar Pra não ficar muito enjoativo Se eu pegar a mão Você vem Né seu besta Se eu pegar a maçã Na mão Você vem Interesseiro Tá show Quebrar isso aqui Pegar a melancia Carne Deu me livre Daí fora Olho de aranha Não quero Oh Isso aqui é uma trilha Viu Isso aqui é uma trilha Eu não tinha passado por aqui Galera Eu nunca tinha passado por aqui Danger Aqui deve ser Ponte quebrada Talvez É Deve ser Eu acho que aqui É aquele rio Que a gente passou No episódio das capivaras Mas em si Eu nunca tinha passado Nessa trilha Ai Uma flor São flores Eu vou colocar Algumas flores Depois no recinto Das capivaras Ai Chegamos Galera Chegamos Foi aqui Foi aqui Pessoal Peraí Crocodilo Swap Domingo Bay Foi bem aqui Pessoal Onde eu consegui As capivaras Pessoal Foi bem por aqui Foi nesse Nesse ponto Maldito aqui Que conseguimos As capivaras Vamos lá Ver o que foi por aqui Qualquer coisa A gente já vai Voltando pra Pra casa Né Deixa eu ver Se mudou alguma coisa Ó Tem umas ariranha Ariranha É domesticável Com peixe Se eu não me engano Deixa eu ver aqui É Depois eu domo uma Ariranha Conhecida como lontra Ou ama Lontra Não sei Já que a ariranha Se eu não me engano É maior que a lontra Eu acho Não tenho certeza Aqui é Um pântano Cheio de crocodilo Mas não tem Mas eu não tô vendo Até agora Nenhum crocodilo Galera Ó Não tem crocodilo Pelo visto Vamos continuando Aqui nossa jornada Eita Aqui ó Nada não Tá Vamos Voltar agora Pro nosso zoológico E agora A gente vai ali Construir o recinto Dos macacos Nosso primeiro recinto De macaco Daí Peraí Vai Vai Mergulha Meu amor de Deus É longe Ver se Esse daqui Daqui pra nossa casa É longe É longe É longe É longe Mas Pelo menos O caminho que eu peguei Foi longe Olha aí um aldeão É um pb aqui Ai ai Tá isso Vamos lá Vamos Continuando Nadando A gente tá Nada Mano Olha um pijarucu Galera Pijarucu É um bacalhau Não sei que bicho é esse Rei Júlia Rei Júlia Mano Rei Júlia É um dos meus Personais favoritos Da ficção Cara Um dos meus favoritos Vai 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 Eita Galera Eita Pra onde Chega Eita Não Tem que ser Tem que ser Tá bom Vamos lá Como é que essas Bichas não me seguem Vamos lá Vamos lá Vamos voltar Agora eu não sei Onde é A gente se perdeu Agora Mas deve ser Por aqui Não 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 Um tucano Galera Em breve Teremos Em breve Teremos Não só um tucano Como também Várias outras aves Ruínas Tem aqui Baú Tem nada Nossa senhora Ó aqui pessoal Aqui é o vale Das capivaras Quando eu Cheguei aqui também Eu acho que foi por aqui Que a gente achou também As capivaras Eu acho que foi Na verdade Opa Baú Baú Vamos ver se tem algum animal aqui Não tem Não tem Mas tem peixe Isso é bom Quanto mais peixe melhor Melancia Melancia também Isso ó Orangotango Aqui Que não vou mexer com ele Porque esse bicho Me mata Me ataca Acho que aqui É onde a gente Vai Pro Onça Onça Pega alguém De seu tamanho Onça Pega alguém De seu tamanho Pega alguém De seu tamanho Pronto Isso Aquela onça Tá até agora aqui Ou é Esse aqui Acabei de matar Olha aí Olha aí Mata Já mata de cara Já Mata esse demônio De cara Uou Uma caverna Aqui tem ouro Não vou pegar ouro Porque obviamente Não é uma série De survival Ou assim Se vocês quiserem Uma série de survival Eu faço Mas não é uma série De survival Isso aqui Como aqui E corre Volta a correr aqui Que a gente Tá perdendo muito tempo Aqui Já vamos começar Aqui a time lapse Pessoal Opa Pera aí Pera aí Pera aí Toma 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 Oh Tem que matar Lendária capibara Capibara Por conta Uma onça Velho Ô meu Deus Ó Essa besta Opa Acho que eu fico doido Não quero Pronto Ah Também Ah Toma Esse biscoito Vou tomar Essa praga Velha Não Ah Eu acho Que a gente Já retornou Aqui ó Tem até um negócio Aqui ó Essas árvores Aqui Que eu acho Pessoal Que eu vou colocar Mais pra cá Mano Porque Isso aqui Eu acho Que vai fazer Para o nosso zoológico A gente já retornou Aqui Vamos pegar Essa melancia Beleza Nice Tá Vamos começar Aqui logo A time lapse Que a gente Já está enrolando Está conversando E a gente Precisa colocar Nos animais Então Bora lá Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 COMPREITE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CONERTA Aquele filhote de onça que tava por aqui Que eu acho que não tá mais, cara Ó a Naja aí, ó Vou deixar ela quieta aqui, porque senão eu vou me ferrar, velho Vou me ferrar Acho que a Naja matou o filhote de onça Mas beleza, vamos lá, não faz mal Vamos lá, aí você podia falar Ah, Gustavo, mas você podia muito bem pegar naquela vila Cara, eu quero tentar por Por minha conta, cara, eu quero domar por minha conta Cara, pera aí Olha isso Olha a surucucu, cara É muito grande O bongo ali, né, o bongo antílope Acho que eu vou domar ele, pessoal, o que vocês acham? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo domar ele Mano, deu um arroto aqui O cara deu um arroto Tá, opa, olha aí, ó Ai Ai, meu Deus Ai, pera aí Essa beija tá me seguindo? Não tá não Pera aí Pessoal, também compartilha com seus colegas Amigos Amigos Sobre a série, mano Porque aqui a gente ganha um feedback maior Feedback na track, fi Vamos lá, vamos pegar aqui Vamos lá, vamos pegar aqui Mano, pelo amor de Deus Aqui a floresta é terça demais Ah, pessoal Ah, pessoal E eu acho que Mentira Mentira É um velociraptor, pessoal Meu Deus Ai Meu Deus, pessoal Pessoal Morri Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tinha um dragão da selva Não Era um velociraptor mesmo, pessoal Morri por um velociraptor Porque, querendo ou não, pessoal O dragão da selva É um velociraptor Mano, tem um orangotão aqui Tão macho, ó É esses bestas aí, ó Ó E aí, cara, ó Ó, não tô fazendo nada, ó Tô de boa Fica aí sentado aí Beleza, cara Depois eu quero ver Como é que eu domo Esses bestas Esses orangotão Tá Vamos lá Procurar aquele Velociraptor de novo Vou tentar domar O filhote dele Que, pra quem lembra Pra quem lembra Eu tentei domar Um velociraptor Só que A surucucu A cobra De matar, né Aquela besta Mas, enfim Vamos lá Vamos pegar aqui Ai, meu Deus É um macaco Vamos pegar aqui As melancia Porque é o nosso sustento É o nosso sustento E, cara Comentem, velho Ainda Eu vou sempre falar Vocês querem um borboletário? Vocês querem um borboletário? Pra gente ter borboleta? Umas brabaleta? Pra Pra chamar de nossa? O que vocês acham? Peraí, peraí, ó Foi por aqui que a gente achou Velociraptor, galera Foi bem aqui que a gente achou Velociraptor Até que o bongo, galera O bongo tá bem aqui Ainda bem que eu desabilitei A gente perdeu os itens Porque eu não vou mais É, ficar com os itens Sendo perdido, cara Cadê? Cadê? Cadê, galera? Cadê? Foi aqui, ó Foi aqui, ó Cadê, mano? Cadê o Velociraptor? Cara, fui Opa Tô escutando Ele tá por aqui, velho E é um vermelho, cara Ali, ali, ali Aqui, ó E ele tá com filhote Deve ser uma fêmea Deve ser uma fêmea Com seu filhote Beleza Vamos lá Vou pegar você agora Cadê? Cadê ele? Aqui, ó Filhotinho, velho Vamos lá, pessoal Olha aqui, ó Acautela Peraí Ah, mano Aí ele vai fugir Peraí, peraí Não Não, você fica aqui Fica aqui Opa, pessoal Domamo Pessoal Temos um Velociraptor, galera Caramba Caraca Foi um Velociraptor, mano Aí sim, velho Aí sim Temos um Velociraptor agora Vocês perguntam Como é que eu sei Que é um Velociraptor? Será que ele me segue Assim, de longe? Se eu ir pra longe? Me segue Eita Ele teleporta mesmo Deixa eu ver se Ah, eu consigo Aqui, ó Vai, vai, vai Olha aí Jungle Dragon Vamos lá, pessoal Não domamos Não domamos Não Nós não domamos aí Uma onça Mas acabamos domando aí Um bicho que é melhor Que a onça, galera Comentem o nome Desse Velociraptor Pelo visto Será que ele nada, pessoal? Olha aí, ó Ó, ó, ó Ó, pessoal Nossa Pera aí Ó Naja aí, ó Naja maldita Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Oi O bicho rápido Olha como é rápido, galera Olha aí, ó Olha aí, mano Ai, ai Beleza, galera Vamos lá Deixar ele com o crocodilo, galera Vamos deixar ele com o crocodilo Que é o... Não sei o nome também Pessoal Vamos deixar ele aqui, né Vamos deixar ele por aqui Pera aí Pera aí, pera aí Ó, pessoal Ele pula também, cara Ele é que nem um cavalo Vamos lá Vamos deixar ele aqui Com o crocodilo, galera Vamos deixar ele aqui Com o crocodilo Vamos lá Esse aqui Mano, eu não sei Qual vai ser o nome dele Pessoal Vamos lá Vamos pegar aqui a corda, né Pra gente deixar ele aqui, né Com... Ai, meu Deus Meu Deus O bicho apareceu aqui Meu Deus Tá O bicho me dá medo Esses bichos Vamos lá Vem Vem Vamo pra cá Vamo pra cá Ô... Não sei Pessoal Comentem o nome pra ele, cara Comentem aí o nome pra ele Vamos lá Toda porta aqui Cadê ele? O quê? Cadê ele? Ele tá aqui, galera Ele tá aqui Pera aí Deixa eu Deixa eu ir mais pra longe Um pouco Pra ele Me seguir Cara, ele abre porta Pera aí Ai Pera aí Ataca aqui Ataca Ué, não ataca? Ai, não passa Pera aí Pera aí Eu acho que ele não passa aqui Pera aí Pera aí Exit Pera aí Eu não Eu vou colocar ele aqui Dentro meu, galera Vamos colocar ele aqui Pera aí Encolerar 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 Encolera Esse animal Vamos lá Vamos lá Vamos deixar ele aqui Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai ficar com as Capibara 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 E o crocodilo Eu vou também Pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui O nosso crocodilo Crocodile Crocodile Vamos lá Vamos deixar ele aqui Tira aqui O nosso dele Mano, me tira Aqui Crocodile Vamos lá Bicho bonito Velho Crocodile Também acho bonito Ah Eita E coisas Que o cara Não passa também Deixa eu Encolerar Ele aqui Encolera Passa aqui Vai, vai, vai Vem Venha 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 Rapaz Rapaz Precisamos de uma Coisa maior Pera aí Vamos quebrando aqui Ah Eu tô sem Pera aí Deixa eu pegar um machado De um diamante Pera aí Pera aí Pera aí Cara Que eu tô muito feliz Domamos um Velociraptor Galera Temos um Velociraptor Aqui no nosso zoológico Quer dizer Não é um Velociraptor Em si É um dragão da selva Mas Cara É um Velociraptor É um Velociraptor Mano É um Velociraptor Cara É um dinossauro Parece um Velociraptor Não galera Não parece mais Um Uttaraptor Parece mais um Uttaraptor Show aqui Vem 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 crocodilo Vem crocodilo Vem Como é Cadê o crocodilo Cadê Esse crocodilo Cadê o crocodilo Ah tá Aqui Já tá aqui dentro Já o cara Beleza Crocodilo Vamos lá Vamos Eu acho muito confortável Andar neles Os animais Pera aí Vamos colocar você Aqui Colocar ele aqui Vamos colocar ele aqui Vamos colocar ele aqui Vamos lá Encolerar Coloca aqui Galera Olha aí Nossos dois animais Galera Olha Um é um dinossauro Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino Para não perder as notificações Estou bastante feliz Por ter conseguido aqui Um Velociraptor E também pessoal Estou bastante feliz Por a gente ter feito O recinto dos macacos Esquilo pessoal Sim Fizemos aqui o recinto Dos nossos primeiros Primatas Primatas E aí pessoal O que acharam Do recinto Dos macacos Esquilo Galera Gostaram? Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino Para não perder as notificações Todo dia estou postando vídeos Novos Dessa série aqui Mundo Animal Vocês não vão se arrepender E é isso Valeu Falou Até mais Bye